Caiu a pipa Enrola Calma! Deixa eu tentar Pegar ela Vai lá levanta ela para o papai Papai vai ficar olhando aqui Aí levanta ela para o papai Não que o vento vier e você solta Aí vem o vento Enzo Solta! Vem Enzo, pega ela Enzo Seja aí E vamos lá Não vai entrar E não vai entrar Juntos 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 Obrigado.